Didi dos erros e no toque do Mandela Didi Marquesa, princesinha do Mandela Duas, duas horas da matina, tô partindo pro piano No break muito chave, quase abrindo o portão Ei, ô, ei, ô, ele limpa eu vou que vou Ei, ô, ei, ô, pega eu vou que vou Ei, não é isso mesmo? Cabelinho eu vou que vou Ei, ô, ei, ô, da ruinha eu vou que vou Ei, ô, ei, ô, da marconia eu vou que vou Vou que vou, vou que vou Vou que vou, vou que vou, vou que vou, vou que vou Vou que vou, vou que vou, vou que vou, vou que vou Cheguei no baile e avistei a princesinha do Mandela Valê, valê do portão, barulhando a favela O tudo zero, você que tá mandando pra ela Vai, 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 vai Joga a rabia aqui pros mano de umbrela Vai, 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 dos dois zero, onze, você que tá mandando pra elas Vai, vai, joga a rabia aqui pros mano de umbrela Didi Marquesa, princesinha do Mandela Didi Marquesa, princesinha do Mandela Didi Marquesa, princesinha do Mandela E aí Coringa dos fluxo? No break muito chave quase abrindo o portão Ei, oh, ei, oh, ele pá eu vou que vou Ei, oh, ei, oh, pega eu vou que vou Ei, é isso mesmo? Papelinha eu vou que vou Ei, oh, ei, oh, tá ruim eu vou que vou Ei, oh, ei, oh, tá ruim eu vou que vou Ei, oh, ei, oh, da Marconi eu vou que vou Vou que vou, 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 vou que vou VQuVVVVVOVVOVVVOVVOVOVVOVOVOwOv VVVVOVVVOVOVVOVOCVOVOVVVOVO Cheguei no baile avistei a princesinha do Mandela Valethão, valethão, fotando, barulhando a favela Couto do ZeroO jeito que tá mandando pra ela Vai, vai, vai!